Mais economia para os cofres públicos, com 4.689 cargos e funções comissionadas, há menos na estrutura do governo federal. Os postos vão ser eliminados a partir de janeiro. A economia deve chegar a 240 milhões de reais por ano. Esses cargos desaparecem, eles não poderão mais ser recriados, nem ocupados, nem nada. Eles ficam definitivamente extintos da administração pública. O ministro também apresentou um balanço da reforma administrativa anunciada em outubro. Naquela época, o governo se comprometeu a transformar 10.462 cargos de livre provimento que poderiam ser ocupados por qualquer pessoa em cargos exclusivos para concursados. Segundo o ministro do Planejamento, mais de 70% desses cargos já foram destinados aos servidores efetivos. Atualmente, o governo federal tem 17.685 cargos de livre provimento. Em dezembro do ano passado, eram quase 21.800. Em outro decreto, o governo regulamentou esta semana a Lei das Estatais, que traz regras mais rígidas para nomeações em cargos de direção e para realização de licitações. A norma vale para todas as empresas públicas vinculadas ao governo federal. As estatais têm até junho de 2018 para pôr as medidas em prática. Entre as principais novidades está a obrigação de todas as empresas públicas terem comitês de auditoria, área de gestão de risco e de compliance, que na prática deve garantir que a empresa haja inconformidade com leis e regulamentos. Os conselhos de administração devem ter ao menos 25% de seus membros independentes, sem vínculo com a empresa ou parentesco com o presidente da República, ministros e secretários de estados e municípios. A norma ainda obriga a divulgação de demonstrações financeiras trimestrais, auditadas por auditor independente. São regras de governança, de segregação de funções, de composição dos órgãos estatutários, definição de papéis, de funções dentro das empresas, regras de transparência, de divulgação de informações, que criam um ambiente nas empresas estatais de maior transparência, de maior comprometimento com o resultado e de maior compliance com as regras e com a legislação aplicável.